Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JRT Curiosidades. Eu sou o Simon Junior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vá lá, se inscreve, ative o sininho. Tenho certeza que esse canal em algum momento vai auxiliar você, no momento da sua importação. Então já vai lá, pause no vídeo, se inscreve, ative o sininho e bora pro vídeo. No vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o dólar começou a sua escalada, começou a sua subida e agora o que esperar da sua importação. Fez a sua importação, ela está no trajeto ou está pensando em fazer o que esperar daqui pra frente. Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, o que aconteceu? O dólar já começou a sua disparada de volta aos preços altos. Você já deve ter visto, o dólar já subiu 36 centavos, já começou a escalada de subida e assim, pra descer ele desceu de 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 centavos até chegar a 4, 6, 2, só que pra subir a gente vê que é 11, 12, 17 centavos por dia. Você viu que em questão de poucos dias ele já está beirando a faixa dos 5 reais. Então assim, muito provavelmente ainda essa semana a gente vai passar dessa fase aqui e vai embora, não vai mais olhar pro valor de 4 reais. Então assim, eu importei o que isso influencia na minha vida. Bom, provavelmente se você for pegar uma taxa daqui pra frente, isso vai ter sim alguma influência na sua vida. Ainda que não seja lá muito grande, mas sempre tem alguma diferença. Imagina que você tem uma taxa aí de 100 dólares. O que o dólar subir, essa diferença. Então por exemplo, se o dólar subir 30 centavos em 100 dólares, você vai pagar 30 reais a mais. Ah, não é tanto assim. Não, pra você, na sua importação em um item, acaba não sendo tanta coisa assim. Só que o que que acontece? O grande problema é que o dólar está começando a sua escalada. Tem uma série de pessoas que acompanham o canal que está pensando assim, ah, eu vou importar daqui 6 meses. Ah, é difícil prever quanto que ele vai estar daqui X meses. É verdade. É difícil. Só que assim, a gente sabe que segurar essa movimentação do dólar com esse valor do jeito que estava artificialmente, que isso era uma manobra segurando juros muito alto, atraindo os investidores, que isso não ia durar pra sempre. Em algum momento, essa corda ia acabar estourando. E é o que está acontecendo agora. Os investidores estão, né, abandonando o barco, estão comprando o dólar, estão forçando o dólar a subir. O governo está tentando controlar, quando abaixa um pouquinho, tipo, ele sobe, daí abaixa um pouquinho, é o governo tentando vender. Porque o governo tem dívidas que são, né, vendidas em dólar. Então, o governo tenta dar uma segurada pra isso, não desestabilizar a economia do país. Mas assim, se você está pensando, já falei isso em outros vídeos, está pensando, será que eu compro agora? Ah, eu estou olhando lá aquela Mi TV Stick, tem promoção, está rolando promoção agora. Tem uma série de links nesse vídeo aqui, dá uma olhada, vai no grupo lá, a gente tem um grupo de descontos lá. Lá tem as imagens de cada item lá, dá uma olhada nas imagens lá e daí clica no item específico que você está querendo. Mi TV Stick, Realme Stick, ah, estou querendo comprar um desses fones. Dá uma olhada nesses itens aí, se você tem ideia de comprar esses itens, talvez agora seja o melhor momento. Por quê? Porque o preço vai passar de passagem pelos R$5,00. Muito provavelmente, daqui a pouco a gente vai voltar para os preços normais. A gente sabe que a estabilidade desse preço aí é lá perto de R$5,60 ou R$5,77, R$8,00. Então, assim, você já mais ou menos sabe aonde foi que parou. Outras vezes já chegou até lá, então muito provavelmente vai chegar de novo. Então, assim, se eu pudesse dizer para você, talvez agora, é certeza que vai continuar subindo? Não, a gente não tem essa certeza. Mas como está rolando uma promoção nesse exato momento, você está vendo que o preço está subindo, aproveita agora, vai lá, já compra o seu fone de ouvido, já compra os seus cabos, já compra a sua stick lá que você quer. Smartphone, eu acho que todo mundo que tinha que aproveitar já aproveitou, até porque os códigos de desconto maiores dessa promoção que já acabaram, quem tinha que comprar, já comprou. Então, assim, agora, a grosso modo, a gente só vai ver o andar da carruagem, vamos dizer assim. A gente só vai ver até onde vai. Mas, assim, tem uma série de coisas que a gente compra ao longo da promoção que a gente fica olhando os preços. Então, por exemplo, fone de ouvido, a gente fica olhando, vai dando uma comparada e tal. A própria Mi Stick está com um preço, assim, que, sinceramente, faz muito tempo que eu não vejo esse preço. A Real Mi Stick também está um preço muito interessante. Aquela própria bomba de ar da Xiaomi, a Air Pump, que tem vídeo no Resenha lá, se você não viu, dá uma olhada lá, tem link aqui do canal do Resenha lá, dá uma olhada. Tem vídeo falando sobre ela lá, também está com preço interessante, que é um item bem útil para você ter no seu dia a dia. Então, assim, tem uma série de itens que, se você não comprar agora, muito provavelmente depois eles vão custar bem mais caro. Vale lembrar que uma Mi Stick, por exemplo, estava sendo vendida há pouco tempo por R$289, R$270. E agora, se você pega, por exemplo, na casa dos R$200, R$210, eu diria que é uma boa economia. E a mesma coisa para a Real Mi Stick, que na casa dos R$220, R$230, mas só que ela estava perto dos R$300, R$289, R$296, estava bem maior o custo. Se você esperar mais, muito provavelmente a gente vai continuar vendo esses preços subirem. Fala um pouco sobre o Poco F4 GT, muito provavelmente vão perguntar sobre esse lançamento. Foi lançado o Poco F4 GT, o 8.1 Gen lá. Eu já dei uma olhada nos preços lá. A versão mais básica, R$479, e a outra versão um pouco mais cara. Não está fora do escopo, é mais ou menos o que eu achava que seria. É um aparelho bem interessante. Uma parte, vamos dizer assim, um sinão em relação às câmeras. Fora isso, um aparelho interessante. Já tem algumas considerações para fazer sobre esse aparelho. No geral, para quem vai comprar é um aparelho gamer, eu acho que você já tem que saber que tem algumas considerações. Não tem muito o que fazer. Eu vi o vídeo da CIMI, inclusive, aí ela estava falando que eles jogaram um certo tempo lá e o aparelho esquenta. Bom, eu acho que aparelho gamer, dificilmente você vai ver algum que não esquenta, porque ele tem uma solução térmica que a própria transferência líquida dele, ela joga a temperatura para fora do corpo dele, para que ele não perca desempenho. Então, qualquer um que você pegar, se você pegar um Legend, por exemplo, ele vai esquentar o corpo dele. Então, qualquer smartphone gamer, ele vai esquentar o corpo. Ainda mais quando você vai jogando, dependendo do jogo que você joga. Se você for jogar um Genshin Impact, por exemplo. É um jogo que exige bastante do smartphone e o smartphone vai esquentar. O corpo dele não é plástico, já é um corpo já para jogar a temperatura para fora, para ele não perder desempenho. Mas a boa notícia é que pode até esquentar, não perdeu desempenho? Tá tranquilo, é o papel que ele tem que fazer. Aí é aquela história. Talvez não seja o melhor dos mundos, não seja o melhor cenário, o mais agradável. E realmente uma case resolve isso, para não passar tanta temperatura para a sua mão. E, por outro lado, ele não perde desempenho, que é uma coisa que é interessante. O preço está ok, não está nada demais, não está a última bolacha do pacote, mas também não está absurdo. Então, o vídeo de hoje é esse. Se não é inscrito, já sabe que se inscreve, ative o sininho. Tenho certeza que esse canal em algum momento vai auxiliar você, no momento da sua importação. Um abraço a todos, fiquem com Deus e... Vem comigo! Vem comigo!